Oi gente, hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês, né? Eu vou para o cinema hoje e estarei gravando, né? Um vlogzinho do meu caminho, que é algo que eu fazia bastante, né? Na minha outra casa, mas eu queria fazer aqui, né? Para mostrar mais para vocês como é a minha vizinhança, né? Dessa minha casa nova, então eu fiquei ali na parada de ônibus, né? No instante o ônibus já chegou, às vezes demora bastante para chegar, mas nesse dia eu até tive sorte, né? O ônibus chegou bem na hora, né? Então eu já entrei aqui. O ônibus normalmente fica bem vazio nessa parada que é perto da minha casa, né? Normalmente não tem muita gente, até porque está tendo umas reformas ali, né? No lugar onde eu estou morando, enfim. Então vocês podem ver até que tem umas coisas assim de construção ao redor de umas arvorezinhas e coisas, enfim, né? Eles estão fazendo certas reformas, mas eu amo que o ônibus, gente, ele é super perto da minha casa, eu não preciso nem andar muito, né? Para pegar ele. E também devo dizer, né, gente, que eu estou achando tão bonitinho, né? Ver todo o ambiente assim, né? Como está tudo tão verdinho, tudo tão ensolarado. Porque em breve o verão aqui já vai acabar, né? A gente está no verão agora, tem o restinho de agosto, depois vai ter o mês de setembro e logo depois, em outubro, já vai ser outono de novo. Então já vai começar a esfriar, já vai ter Halloween, enfim, então vai ser muito legal, né? Eu já estou completando basicamente um ano aqui no Canadá, né, gente? Porque eu me mudei em setembro do ano passado, então daqui a pouco é setembro e está sendo assim muito, muito legal. Então agora, né, cheguei no cinema, que é o cinema Imagine Carlton, que eu amo muito esse cinema, né, gente? Especialmente porque ele tem essa promoção toda terça-feira, que todos os filmes, eles ficam, né, por 7 dólares. Então é bem baratinho, além de que nesse cinema, às vezes, eles também passam filmes antigos por apenas 5 dólares, né? Então é bem legal, eu adoro ir para esse cinema, né? Então eu estou vindo aqui hoje para assistir Past Lives, que às vezes eu acabo confundindo falando Past Lives, mas é Past Lives. E é um filme da A24, que já faz um tempão que eu quero assistir, né, mas acabei adiando o momento, né? Vários momentos, assim, que o filme estava em cartaz, né, que tinha a sessão do filme, era exatamente na mesma hora que eu tinha aula, né? Então eu não consegui ir, sendo que agora vocês sabem, né, gente, que as minhas aulas acabaram. Então eu tive tempo livre, né, finalmente, para conseguir assistir esse filme, né? E tem aqui já um bando de posta de próximos lançamentos, né? Enfim, muita coisa legal que vai ter esse ano, uma bomba também, feito Crazy. Mas, enfim, de modo geral, eu estou achando, né, o ano de 2023 até legal, né? Os lançamentos estão até bons. E aqui, né, gente, posta de filme antigo também, como eu falei, tem muita coisa aqui nesse cinema. Eu amo. E é isso, né, eu vou entrar aqui na minha sala para assistir Past Lives. E então, né, gente, cheguei em casa agora, depois de ter assistido, né, Past Lives. Já faz um tempinho, né, que eu, depois que eu cheguei em casa, inclusive, já mudei de roupa e tudo mais. Porém, né, estou aqui agora para conversar com vocês sobre o que foi que eu achei nesse filme. E eu acho que para começar aqui a falar, é importante, né, eu meio que contar para vocês um pouquinho da trama básica desse filme. Então aqui a gente vai ter, né, dois personagens, sendo uma menina, né, chamada Nora e um rapaz chamado Hei. Pelo menos eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, talvez eu esteja falando errado. Mas eles são duas pessoas, né, que vivem, né, na Coreia do Sul. A gente começa a acompanhar eles, né, sendo duas crianças. E a gente vê que desde a infância eles eram, assim, duas crianças que tinham uma conexão muito forte, né. Eles eram não só apenas amiguinhos, mas a gente via que tinham interesse a mais ali rolando entre eles. Inclusive, tem um momento aqui bem fofo do filme, né, que a gente vai ver as mães das duas crianças levando eles para ter meio que um encontro, né, e ficarem um pouquinho juntos, e conversarem, se divertirem, e enfim. Só que o que acontece é que essa linda história de amor juvenil, ela vai acabar sendo interrompida prematuramente. Porque a família da Nora está prestes a emigrar para a América do Norte, né. Eles vão se mudar para morar no Canadá. Eles vêm, né, para Toronto, exatamente onde eu estou morando agora, né, gente. Eu achei bem legal que a gente tem cenas, né, da família preparando os documentos, né, deles chegando no aeroporto, então mostra o aeroporto de Toronto. E eles vão acabar fazendo essa mudança. A Nora, ela é uma criança, né, gente, uma menina, assim, que é muito ambiciosa. Existem várias coisas que ela quer fazer, que ela quer conquistar, né, e que ela pretende fazer na sua vida ali na América do Norte, né. Inclusive, vai se passando um tempo, a gente vê que quando ela já está adulta, ela, inclusive, sai do Canadá, né, ela sai de Toronto, e vai morar nos Estados Unidos, né, mais especificamente em Nova York, né. Então, a gente vê que tem muitas coisas que ela quer fazer, ela é muito focada na sua vida profissional, né, ela, como eu falei, ela é muito ambiciosa, ela é muito criativa, né, muito inteligente, e tem muitas coisas de verdade que ela quer conquistar. Mas aí, né, por causa da internet, ela acaba conseguindo entrar em contato novamente com o rei, o amigo dela da infância. E a partir daí, a gente vai ver esses personagens, né, numa nova fase da vida, se reconectando, né, voltando a conversar e a dividir suas experiências, e enfim. E nesse momento, a gente vai se perguntar, né, será que ainda existe aquele amor juvenil entre eles? Será, né, que de fato a conexão entre eles conseguiu sobreviver a todo esse tempo que se passou, e todas as diferenças que aconteceram com eles no decorrer desse tempo, né, porque são diferenças muito grandes, assim, não só pelas experiências do dia a dia de todo mundo, que é sempre muito diferente, mas também porque agora eles estão falando, né, línguas diferentes, eles estão em contextos, né, culturais completamente diferentes. Então, como foi que eles se transformaram no decorrer desse tempo? E será que depois, todas essas transformações, ainda pode haver um amor entre eles? Past Lives, né, gente, é um filme, assim, que vai trazer pra gente uma história de amor que é muito complicada. Ela é bastante complexa e bastante intensa e sentimental também. Não é aquela coisa simples, assim, de dois personagens vão se conhecer, vão se apaixonar e, enfim, ficam juntos, sabe? É uma jornada muito diferente, né, porque como a gente vê no início, eles já têm essa conexão, aí depois têm essa separação, e eles meio que vão tentando, né, se reconectar mais uma vez. Mas são muitas barreiras que vão acontecendo ali, né? E eu achei muito interessante a forma como o filme abordou essa diferença, né, entre eles e como eles cresceram, especialmente, né, porque ela, como eu falei, ela ficou morando na América do Norte, né, primeiro no Canadá, depois nos Estados Unidos, e ele permaneceu o tempo todo morando ali na Coreia, né? Então, eles foram moldados na sua adolescência, início da vida adulta, de formas completamente diferentes. Então, a gente vai aqui no filme, né, tendo aquela agonia, aquela antecipação de querer entender, meu Deus, será que eles vão conseguir voltar, ficar juntos ou não? Será que eles vão conseguir se reencontrar? Porque até isso também é um obstáculo, sabe? Tem que pagar a passagem, tem que ir pra outro canto, né? O rei, ele não sabe falar inglês. E a Nora, ela sabe falar coreano, mas ela até chega a falar que o coreano dela tá meio enferrujado, que ela não tem mais o costume de falar assim o tempo todo. Inclusive, o próprio nome dela muda, né, porque antes ela tinha um nome, né, que era um nome, assim, coreano, que ela possuía, mas depois que ela se muda pra América do Norte, né, que ela acaba se tornando agora a Nora. Ela muda o nome dela. Então, até isso, é uma coisa com a qual o rei precisa se adaptar, né? Ela mudou tudo sobre ela. Eu achei que o filme, gente, conseguiu trabalhar toda essa questão, assim, né, das diferenças culturais e geográficas, de onde eles estão muito bem. Inclusive, esse filme aqui, ele é uma obra meio que bilíngue, porque a gente tem o tempo todo, né, várias cenas dos personagens falando em coreano e falando em inglês. E eu achei isso muito legal, né? É uma produção que, realmente, você vê que ela é tanto sul-coreana quanto também, né, americana. É tudo ali meio misturado. E eu gosto muito como as cenas vão sempre intercalando, né? Tem momentos que eles estão conversando em coreano e aí o filme tem legenda, né? Tem momentos que eles estão falando em inglês e não tem legenda. No caso, eu falo isso porque eu assisti aqui, né? Então, eu vi o filme com áudio em inglês. Se você ver no Brasil, vai ter legenda pra todo mundo, né? Qualquer língua que eles estiverem falando. A não ser que você veja dublado. Mas eu achei muito legal essa coisa, né, do filme. Então, o tempo todo, mesclando as línguas. Eu achei que isso foi uma coisa que ajudou esse filme a realmente trazer uma experiência que é fiel, né? A experiência que você tem sendo uma pessoa imigrante que está em outro país. Eu achei, né, que pra mim, foi um filme, assim, que representou muitas coisas que eu vivi e que eu ainda estou vivendo nessa minha jornada agora que eu estou morando, né, no Canadá. É diferente, às vezes, pra mim, entrar em contato comigo, os familiares do Brasil, né? E você vê, assim, que eles não estão me acompanhando 100%. Por mais que eu compartilhe coisas, que eu mande foto, enfim, eles não fazem mais parte do meu dia a dia. E eu fico passando por diversas transformações que eu sei que eu não sou agora a mesma pessoa que eu era quando eu estava no Brasil. Porque são experiências muito transformadoras. Especialmente, né, dentro do contexto do filme, quando você para pra pensar, né, que a Nora, ela sai da Coreia do Sul quando ela ainda era criança e eles vão se reconectar quando ela está adulta. Então, vê quantas coisas ela já experimentou nesse tempo. É uma coisa, assim, realmente muito interessante. Eu achei que toda forma como o filme aborda esse choque cultural, esse choque linguístico foi muito, muito legal mesmo, né? Inclusive, por exemplo, voltando a falar da minha experiência pessoal, às vezes é estranho pra mim eu ter amizades com pessoas que eu conheci falando apenas em inglês. A gente só dialoga em inglês. E são pessoas que, talvez, meus pais nunca vão poder conhecer, sabe? Meus pais, talvez, eles não possam conhecer os meus amigos. Minha irmã, talvez, ela não possa conhecer meus amigos daqui e conversar com eles. Por quê? Porque eles não falam nem a mesma língua, né? Como é que você consegue juntar tudo aquilo? Como é que você consegue juntar todas essas partes de quem você é quando a pessoa que você é meio que está dividida em dois países? Eu achei que tudo isso, né, gente, foi trabalhado, assim, muito bem. Foi uma trama que, realmente, eu consegui me conectar bastante, já que é algo que eu estou experienciando agora. E, é claro, né, gente, é um filme que ele é um romance dramático. Então, tudo isso vai ter essa questão romântica, essa conexão romântica entre os personagens, sendo aquilo que vai ligar toda a trama. E é, gente, assim, um romance tão bem trabalhado, é tão sensível, tão maduro, sabe? Tão verdadeiro e é tão focado, realmente, assim, na emoção. Especialmente porque, como eles estão distantes um do outro por muito tempo aqui na história, não é um filme que a gente vai ver a atração sendo uma coisa muito física, necessariamente, né? Não é só uma questão, assim, de beleza ou de toque, mas, realmente, você tem uma admiração e uma conexão muito grande com a pessoa pela sua personalidade, sabe? Pela sua identidade, você conversar com ela, trocar ideias com ela. E eu acho que essa é uma forma muito interessante, né, de abordar o romance aqui na história. Porque é muito comum a gente ter outros romances, né, que eles vão mais naquela coisa do toque, né, da sensualidade, que também é muito legal. Eu adoro. Mas eu acho incrível, né, que esse filme, exatamente por ter essa distância geográfica dos personagens, acaba tendo uma visão um pouco diferente, né, na forma como o romance é abordado. E tudo aqui, gente, é feito com tanta sensibilidade, tanta sensibilidade, tanta verdade, sabe? Que você não sente nenhum pico de cinismo aqui nesse filme. Tudo é muito verdadeiro. Tudo que está sendo expressado em tela, você acredita, né? Os atores são incríveis. A direção, ela é muito dinâmica, sabe? Ela é realmente imersiva. Você fica dentro do filme e você consegue sentir tudo que os personagens estão sentindo, sabe? E tinha hora, durante o filme, que, de repente, eu me pegava rindo, sabe? Eu estava rindo ali com as interações deles, quando eles estavam, né, tentando um ligar para o outro e tinha um problema na internet. Eu também ficava com aquela sensação de nervosismo. o que é que vai acontecer. E também teve momentos no filme que eu tinha uma vontade quase de chorar, né? É muito incomum para mim, de fato, chegar a chorar num filme. Mas teve vários momentos aqui que eu ficava com aquela sensação, aquela angústia. Porque é uma coisa que é difícil, é uma situação que é agoniante. E você fica o tempo todo torcendo para ver se eles vão conseguir ser felizes juntos. Mas, como eu digo, né, são muitos obstáculos. Past Lives, ou Vidas Passadas, né, gente, como é chamado em português, é um filme que eu acho que vocês precisam muito assistir. Pense num filme bonito, sabe? Pense num filme, assim, também, que ele é bem espiritualizado, sabe? Eu não sei explicar, mas ele tem, sabe aquela coisa, assim, de lendas e de crenças também que as pessoas têm relacionadas a almas gêmeas, a pessoas que elas estão conectadas? O filme, ele aborda um pouco disso também. Ele não chega a ser um filme, né, que tem um viés religioso ou fantasioso, ficcional. Mas eles chegam a comentar aqui, né, que faz parte da cultura deles, da crença deles, né, que eles têm ali da Coreia do Sul. Essa ideia, né, de que talvez existe essa possibilidade de que pessoas, elas estejam destinadas a ficar umas com as outras ou de amar umas às outras, né? E normalmente são pessoas, né, almas que elas vão se encontrando em diversas vidas. E aí o filme fala exatamente sobre isso, né? Por isso que tem esse título, né, de Vidas Passadas. Porque eles ficam se questionando. Será que a gente está destinado a ficar juntos? Porque a gente já teve, né, várias vidas que a gente se conectou e essa é a vida em que a gente finalmente vai conseguir se encontrar? Ou será que essa vida aqui ainda não é a vida, né, final? A vida que finalmente eles vão conseguir ficar juntos? Essa acaba sendo apenas mais uma das vidas anteriores às vidas passadas que eles vão viver antes de finalmente poderem serem felizes juntos. É uma coisa assim, gente, é muito emocionante. Ele já é assim pra mim, gente, um dos melhores filmes de 2023, né, um dos melhores lançamentos desse ano. E eu recomendo muito, muito mesmo que vocês assistam, né? Eu sei que agora o filme está em cartaz nos cinemas aí no Brasil. Aqui no Canadá ele já tinha sido lançado há um tempo, né, mas eu acabei demorando pra finalmente conseguir ver e achei incrível, né? Então vocês, gente, se tiver um cinema perto de você que esse filme está passando, corra pra assistir que vale muito a pena. E se você não conseguir ver no cinema, né, espere pra quando o filme estiver em algum streaming, estiver disponível online, enfim, corra atrás pra ver que vai valer muito a pena. Tenho certeza que você vai gostar. Mas então, né, gente, é isso que eu tinha pra falar com vocês aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixo vocês por aqui. Até mais!